Ooooooooh! Epa! É a pena! Seque, seque, seque! Seque, seque, seque! Seque, seque, seque! Seque, seque, seque! Vem cantando cancional, Mato Gui no Canserê! Eu vou levar minha de somal, Eu sumar pra você! Vem cantando cancional, Mato Gui no Canserê! Eu vou levar minha de somal, Eu vou levar pra você! Não fico perto quando o bêche, O mundo pega o tamborim, Com ré, com ré, com ré, E querer se calhar! Bá! Seque, seque, seque! Esque, seque! Seque, 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 seque! Fila mata louca pra gostar Sei, sei, sei Sei, sei, sei Sei, sei, sei Sei, sei, sei Infração do candial, bato que não quero serê Eu vou levar meu cibauro, eu souba pra você Infração do candial, bato que não quero serê Eu vou levar meu cibauro, eu souba pra você Não fico perto quando vejo no futeco Tamborico, reto, reto, sem querer achar que vai dar Faço, 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 esquenta-mo nesse couro Me leva da louca, me leva da louca, me leva da louca pra dançar Envanto no candial, batu aqui no canxere Eu vou levar a medo de pau, danço pra você Envanto no candial, batu aqui no canxere Eu vou levar a medo de pau, danço pra você Eu fico perto quando vejo no boteque Tamborico, raio com rap, sem querer Acharaclar, batu, batu, batu Esquinta-feira de esporo Cante-feira de esporo Cante-feira de esporo Cante-feira de esporo Cante-feira de esporo Pode me dançar Ele é batalouco, ele é batalouco Ele é batalouca pra dançar Ele é batalouco, ele é batalouco Ele é batalouca pra dançar Seque, seque, seque Seque, seque, seque Seque, seque, seque Seque, seque, seque Ele é batalouco, ele é batalouco Ele é batalouca pra dançar E levá-tá-lo, e levá-tá-lo, e levá-tá-lo, Capradoça